Sabe o que é isso aqui, sabe o que é isso aqui? Canetinha de tu Reparou né, reparou né Canetinha Imagina se fosse um canetão Ai, gosta, mas nem funciona meu Isso aí é decoração, decoração Isso aqui ó, tem pontinha de caneta Aliás eu acabei, nossa eu acabei de riscar Minha parede sem querer, nossa fodeu Meu amigo, não tá saindo Minha mãe é meio cega, não enxerga de longe Aí ela nunca vai ver isso aqui Putz, eu acho que eu piorei a situação Se a parede não provou que funciona Vou fazer um desenho aqui Peraí que é difícil pra cacete com uma mão só Vou fazer um zóio aqui Outro zóio aqui E um sorrisinho E um sorrisinho Fofo né Vai dizer que não é fofo Então sabendo que isso aqui funciona Eu e esse cor Gabinha Eu e esse cor Ai senhora Vai meu bebê, vai lá que eu vou te chamar Eu e esse cor Demorou velho, demorou pra caralho Cor Não, não é isso hein Vamos lá vai Esse cor Nós vamos fazer uma competição de desenho Não vai ter vídeo galera Valeu, dá seu like Olha o que aconteceu A ponta da caneta Quebrou e ficou aqui dentro Nem pra sair Vai, vai então Pega um alicate Ai que legal Procurar um alicate aqui Pra tirar esse negócio Porque senão não tem vídeo Mas mano Por que que eu invento moda Cara É só pra ter gravado um negócio Na humilda velho Aqui a caixa de ferramenta do velho Cara, como que não tem um alicate Na caixa de ferramenta Aqui ó Segura aí Segura assim Vai, segura Fala deles Vai, coloquei Foi, agora foi Nossa, tá lindo o negócio O negócio ficou O negócio ficou maravilhoso, né Hoje eu e o corno Nós vamos Até esqueci o que a gente vai fazer Eu vou desenhar ele Com esse canetão aqui E ele vai me desenhar Só lembrando que nós dois Somos péssimos em desenho Bom, pra quem não entendeu O Gabi vai me desenhar Com esse canetão aí E eu vou desenhar ele Ok, eu começo Eu sou o mais bonito Ok, como vocês podem ver Eu já comecei desenhando um cabeção Porque o Gabi é cabeçudo pra cacete Eu sem querer risquei o desenho Porque eu sou burro E porque a caneta é muito pesada também Aí eu fiz os dois óhinhos dele É, foi difícil fazer Mas eu sou muito habilidoso, entendeu E muito lindo também Então foi fácil Agora eu vou dar uma aceleradinha realmente Porque realmente, pô Ninguém merece ficar vendo eu desenhando aí Horrivelmente, aliás Nem se fosse aqueles desenhos bonitos Olha Desenho de quinta série Olha aqui Eu desenho melhor que isso, tá bom É que realmente essa caneta aí Complica a minha vida Olha como eu mando bem na mão Na mão eu mandei bem Fala dele Fala dele Ok, como eu sou um cara muito detalhista Eu fiz até a camiseta que ele tava usando, entendeu Eu fiz as cinco estrelas do Brasil E essa é a intenção de símbolo aí, né, meu É Era pra tá escrito CBF Mas digamos que não deu muito certo Ó, galera Isso ficou assim, galera Eu diria que ficou igualzinho, entendeu Intêntico, mano Vamos desenhar ele também O desenho vai ficar feio Porque ele é feio Por que minha folha parece que é menor que a sua? Ah, tá Agora eu já fiz o rosto Tô fazendo o cabelo dele Nossa, eu sinceramente achava que era muito mais fácil desenhar com esse canetão Agora eu vou subir aqui essa parte aqui da cabeça dele pra fazer o boné Porque o boné dele é cabeçudo Daí atrás puxa aqui pro lado, ó Meu Deus Agora nós estamos fazendo o outro lado do cabelinho dele, ó Que coisa feia Agora eu já vou ir pra aqui fazendo a sobrancelha, ó Bem aqui, ó Puxa aqui, ó Já fiz a outra aqui Agora eu vou pular pro zóio Ó Misericórdia Eu sou muito desenhista Já fiz o sorriso Agora eu vou pular pro corpo Ó, tô fazendo esses detalhes aqui de cobra que ele tem no braço dele Ó, eu acho que isso aí, ó Ficou assim meu desenho Então, galera Essas duas vezes ficaram assim, ó Gabinho E eu Eu vou postar no stories E vai ter votação lá no meu Instagram, hein, galera Então vai lá E vota Que eu vou mostrar o resultado de quem ganhou depois, tá ok? Vê o celular que serve no canal E me beija Beijo, Gabinho Beijo, Gabinho também Nossa, com certeza Todo mundo beijou ele E não beijaram ele Isso aqui é caneta, tá bom? Não é ruim, não